Vamos falar de política, a nossa luta é pela resistência popular. Queiram ou não queiram os juízes, queiram ou não queiram os juízes. Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva são de fato campeões. Queiram ou não 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 queiram ou Atenção, Pernambuco! Atenção, Brasil! Senhoras e senhores, vamos ouvir agora a palavra do presidente Lula! Senhoras e senhores, vamos ouvir agora a palavra do presidente Lula! Senhoras e senhores, três meninas, nós deveríamos ficar aplaudindo elas meia hora e a gente olha para casa dizendo que uma nação é exatamente isso que a gente viu aqui, a expressão das suas mulheres, dos seus homens, das suas crianças. Mas como eu estou com o microfone na mão, eu quero agradecer as pessoas que convidaram vocês para vir aqui, o PT, a CUT, a CONTAG, o Sem Terra, o Movimento de Moradia, o PCdoB, ou seja, muita gente convidou para vocês virem aqui e eu queria ter um dedo de prova com vocês, porque amanhã nós temos que ir para Brasília Teimosa, depois a gente tem que ir para Paraíba, depois a gente tem que ir para Rio Grande do Norte, depois a gente tem que ir para Ceará, depois a gente tem que ir para Piauí, depois a gente vai terminar no Maranhão e a garganta já está ficando fraca. Agora, eu queria, companheiros e companheiras, dizer uma coisa para vocês, uma nação não é a floresta que ela tem, uma nação não é o imenso território que ela tem ou a imensa quantidade de água que ela tem, uma nação só pode ser considerada nação se ela garantir a cada criança o direito de três refeições por dia e uma escola lá para a infância de qualidade, uma nação só é nação se ela garantir oportunidade que cada adolescente possa estudar e até chegar à universidade, uma nação só é nação será garantir a todo o povo o direito elementar de trabalhar, o direito elementar de morar, o direito elementar de ter acesso ao lazer, de ter acesso às coisas que são aquilo que todo mundo sonha e cada um de nós sonha exatamente a mesma coisa, todo mundo aqui quer trabalhar honestamente e levar um salário para casa para contentar sua família, todo mundo aqui sonha e garantir que os seus filhos possam estudar e fazer uma universidade.